Doze dias, doze dias depois de queimada, olha isso, aqui ainda tem espinhos queimados ainda. Esse lado ainda está devagar, mas aqui já começou a brotar, já estou vendo aqui. Doze dias apenas, essa aqui você recuperou mais rápido ainda. As pontinhas delas queimaram. Mas olha, isso aqui é tudo novo, olha os galhinhos queimados ali, doze dias. Essa mudança aqui ficou muito estranha, mal dava para ver a pista. Agora, infelizmente, a Cássia Manjo não sobreviveu. Não sobreviveu. É mais assim mesmo, pessoal. Circunstância, circunstância a gente não muda. A gente se adapta. Eu já ia dizer que aqui tinha um pé de pé e aqui tinha uma acerola. Mas as outras ainda estão aqui. Se Deus quiser, daqui a pouco chega o período chuvoso e dá aquele gás. bora para frente. Bora para frente. Quem olhou para trás foi a mulher de ló e não se deu bem, não. Vamos para frente. Olha que coisa linda. E saindo mais um aqui no meio, olha. Essa aqui foi a primeira plantada para sentir meu amigo Zé Francisco. Um ano de plantada. Quase um ano de plantada. 1 metro e 40 aproximadamente. É isso mesmo. Bora. Deus abençoe todos vocês. Deus abençoe todos os que oraram por mim, os que torceram. Vai dar tudo certo, pessoal. Nós estamos aqui, viu. Tem um monte de plantinha aqui ainda para a gente cuidar. Já tem mais 50 ainda. Vou mostrando aqui. Com o passar do tempo, vou mostrando aqui a vocês.